Hoje é sexta-feira, hoje é dia de chilo, ninguém vai ficar no pico, vamos pra bora Hoje é sexta-feira, hoje é dia de chilo, ninguém vai ficar no pico, vamos pra bora Hoje é sexta-feira, hoje é final de semana, ninguém vai ficar no pico, vamos pra bora Com meus jupílios na tripe, na vida boa somos bichos, acompanhar por certas bichas Final de semana é bom, com meus niggas no club, outra é dar mais um cop This is life boss, pergunta ao ditubrão, não há vida, não quero saber o resto que se afora, aqui vem puro champanhe, há tantas bebidas pesadas, pensar o que, mas aqui tenho gostosas safadas, GT olha só para aquela dama, tá acompanhada Acho não, deve ser, o maga nunca solta, não custa tentar, pode ser, não vais lhe arrastar bato, ela é sexy, muito boa, olha só as curvas, porque a Renza é privada e que só foda o resto Hoje é sexta-feira, hoje é dia no chelo, ninguém vai ficar no pico, vamos pra bora Hoje é sexta-feira, hoje é dia no chelo, ninguém vai ficar no pico, vamos pra bora Ambiente na bora, aboram, um misto com a mistiça, com a mistiça, com a mistiça e na bora Minuto na calda e feita, e passo um galera de corpo secs, jovens na punta de sangria, pega botar, jubu, subi, borria, a hora na bora, agente na bora, não brincadeira, 15 de quem camisa na girada, o que é tu padre, o mundo não é mama nunca mais, nunca tem na orneia xa quebra cabas, mas um dom bom bom a limbo rapaz mas jaz na kenta de suede moito da ozi de zede tu acha na mi tu na perdi só tishomba ento a mi só anoite na ganha toque tem da garra que tem turi tem tem um gabado com a boca ta rindi toco chuba ta tingi teme vômito pa buboka meca embe me botoba estalina boda kachora ke broda tarefa difícil na tirenha roda tipo don't fuck me my girl you never don't like your friend peace nice so life ratatatatatata alfro tab no ha ha famous boys and the burden poligaza man ha ha hoje é sexta feira hoje é dia entido ninguém vai ficar no bico vamos bambona hoje é sexta feira hoje é dia entido ninguém vai ficar no bico vamos bambona hoje é sexta feira hoje é na limana ninguém vai ficar no bico vamos bambona ha 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 next project tiki gima laika coligaza jete senilson nelson ha 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 la familia la familia la familia la familia la familia la familia tiki Obrigado.